O que que eu tenho que fazer, de fato? Mas valeu, Kid. Tá jogando pra cacete. Ajuda! Ajuda! Ajuda, cara! Fazer igual a minha filha. Ela fala... Kencho! 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 Eu vou... Toma! Ai, peraí! Não! 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 Ajuda para variar com o novo. Tomou o filão junto. Morto! Olha aí! Como é que o cara me comba? Isso, cara. Não é justo. Não é justo. Boa, Jijunuris! Metendo o jogo do Zequinha ali. E aí? Não! Tu está cara? Tu está cara com uma arma? Não é justo. Láao! Não! 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 Mas parece que é um matchup difícil para Abigail, né? Olha só o chute do Liu Kang, é um sub-zero brasileiro, Lindomar. Gigi Lunes já começou a meter no jogo do velho ali. Ah, me parece ser uma meta um pouco difícil para Abigail. Foi contra do velho mesmo. Vamos atrizar de novo. Se não é sem jogar com o velho, eu não... Hum... Olha só isso comigo, muito bom aqui. Eu vou atrizar de novo. O volume do jogo não é baixo, hein? Se tiver algum problema aí, é maravilhoso. Nossa! Tomei o nome aqui nesse negócio. Vou ficar fora da vida, não precisa de ter vindo jogar ali. Essa câmera é descartada. Olha só isso, rapaz. Olha só. Olha que whiffo. Eu vou invocando o Guiden mesmo. Um swing, isso mesmo, um swing. Um swing, isso mesmo. Umommato, gente, de Janeiro. Um swing. Dos ritos, umons pro-zove. Um bom. Vão sim. Um 얼�. Um jogo, desigas. Um esco. Um esco. Esse golpe é muito bom. Eu não tenho medo de ter um golpe tão rápido. Vamos por aí, ó. Shoulder, menos 6. Não sei como tá aqui, tá menos 6, mas é. Bom callback do Giovanni. Olha, que sugar. Até não abriguei o sugar isso. Muito obrigado, Guilherme Hell. Muito obrigado pelo follow, mano. Vai e tá. E aí, tá lá mesmo. Tá vendo, trancado, no olho. O engraçado é que ele dá o super igualdade. Não tem nada pra cara, não é. Colocou no canto ali, né. Bom, condicionalmente que eu me engano. Agora eu tenho que administrar bem, né. Tentar manter no canto. Mas, minha tá, tinha discos. Bom link. E aí, eu vou pescar um leve, se eu for seguido. O que errou no chão? Onde eu tô com a cara ali, ó? Ah tá, 1x1? 1x1. 1x1. Desculpa, gente. Não sei mexer aqui. 1x1. Fiz magia botando em jogo. Hã? Fiz magia botando em jogo. Vamos lá. Vamos lá, Camargo. 1x1. Resetou pro trono. Não tá nem aí. Esse golpe deve ser banido. Ele deve ser banido. Ele deve ser banido. Ele não existe esse golpe. Só tomou pra trás. O famoso só tomou pra trás. Nossa senhora. Vou tentar dar um resetinho. Não vai levar nenhum levante. Não vai levar nenhum levante. Não vai levar nenhum levante. É rápido. Essa dor. Vou na parede. Não vou ter uma prioridade. Não sei o que eu vou ter. Errou o bombeinho aqui. Não, não tá interessa. Fou pro resetinho. Não parei aí. Não quero combar. Não quero sentir essa porra aqui. Não, não vou direto pro reset. Felozática. Fica. Mas ia metendo no novo. Onde é que? Uh, errou o botão. Eita, subiu, subiu sem medo de ser feliz, reventou, não suga nada nele, ele vai ficar mudando, soltando fumacinha, é só soltar fumacinha aqui, nossa que fruto na cara, que louco, deixa eu fechar, e de madia correta é mais chanque, ta jogando bem, correta é mais chanque, to jogando fino do fino, 2 ali ó, rodou pra cá, to tomo dano aqui, nem acabou, não, o cara não, me deixa aqui, vamos lá, vamos lá, 2 a 1 de magia, como é que sai disso cara, como é que sai disso, é espantânea, parada, olha esse golpe aí, mais 350, segundo a fernidata, primeiro grab do jogo, 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 e olha isso, olha isso, olha isso, é muito bom, é muito bom mesmo, joga lá, é muito bom, imagina afiadice, vamos lá, 2 a 1, um round, esse jogando ficava dando só um cortinho, só um cortinho, só o meteu em raio, olha isso, olha isso, olha esse golpe, olha esse golpe, o sal é real, já uma pessoa nesse jeito que gosta de, eita, é preocupante, um pouquinho, É uma pessoa que gosta de abrir esse jogo aqui, é só quem joga com ele um. Acho que nem quem joga com ele gosta com ele. Fui um resetinho. Eita, fui desenhado para a brisa, perdeu a oportunidade. Os dois com o C.A. cheio, quem vai lincar primeiro? Quem vai lincar primeiro? Olha só! Olha isso, meu deus do céu! Isso aí é tática avançada. Tática avançada. Não é farofa, porque farofa é quando não pega. Você que pegou a leitura. Farofa é só quando não pega. Onde é Deus? É zero mesmo. Não sei quem que eu ouvi falar. Olha, vamos pegar a oportunidade de comer. Aquele chocão ali é nem nada. Não, não. É isso que tá bom. A gente fica com tanto medo dos bonecos. Olha só o para-brisa, rapaz. Boa pressão. Boa pressão. Boa pressão. Boa pressão. Boa pressão. O que é isso? Perdeu. Quase errou o combo, hein? Quase, velho. Errou, mas deu certo. Não sei como é que funciona isso, mas acho que sei lá, né? Fala, tá certo. 2x2. Leitura de CA no E-Cup. É, zero vi. Acho que foi o Daigo que tava falando. O torquido que... É pular pra frente, cara. Se você pular pra trás, você toma a cambalhota, ou você toma um soco. Pula pra frente, você tá ali. E aí você consegue pular aí nesse cara do Greg. Mas tem que... Tem que ganhar mais no jogo, né? Uh! Uh! Olha só. Volta mais para o E-Cup. Segundo a planilidade do jogo. Ele não tá nem ali. Ele já tá chegando perto. Deu o Trazap ali. De verdade. Não tira aquele Trazap ali. Olha só, rapaz. Eu acho que você tava... Tô uma pressão. Tô um Trazap ali no jogo. Tô já achando o Trazap. Tô, trepando as chaves no jogo. Agora tira. Agora tira. Continua. Tô e vai se acertar o Trazap ali. Tô e meio Trazap. Correndo dentro do Luta. Tô E aí. Barrigada aí. Você pula de uma coisa aqui. Vai tomar? Olha esse cara ali. É pior que você pular. Mano. Ele é o Tczp. Ele é pior que você pular. É só matar, velho. É pior que você pular. É pior que você pular, não é só matar. Ele segura só um tequinho, aí você pula e você toma um fio combo, aí você vai ser quebrado no momento do que aquele monstro. Aí eu falo mesmo, olha aí, então... Pode dar conta ali que você matei. Não está nem aí, mas é muito parabéns, é muito grande mesmo. Eu imagino que ele está bem calmo, não está fazendo nada. Não está fazendo muita loucura, não precisa. Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Olha só, é leitura? É leitura. Não é leitura, não é parouso não. É leitura. Pegou a chance de correr. Tem uma forma de ganhar um bagulho ali, não. Meu Deus do céu, olha só. Vai dar outro bloco. Olha só. Olha só. Me jogar e atacar. Tomou duas pesadas na cara, já para começar bem. Perdeu uma oportunidade por mim. Menos 40 cacetadas pernas aí. Eu devo ter perdido um monte primeiro. Depois eu preciso que alguém me fale. Subiu para Deus. Resetou. Não está nem aí. Não está nem aí. Deve ter dado uns 300 segundos. entre elas n fö hebatando as 5 sms. Uma Palmol Myapsule Euio. Ah, mas, não tem. Não? Não enta quente com demoralidade. Não aceita vida. Um cara vai ter tudo. Não... Se eu faço? Es籍iscos de ataque. Eu recebo uma lumière. É 3x2, eu não estou batendo errado não. Eu tento, mas não dá range? Dá rasteiro, rasteiro, rasteiro. Já tentei dar ação com médio. Mas dá rasteiro. Ok, o Sung ligou para o Giovanni aqui agora, mandou um zap para ele e ele já está esperto já. Pô, rapaz! Esse Command Grave... O que que foi ele? O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? O cara deu um quebra-tenha no golpe, um peteleco no ouvido para fechar. Errando, o golpe quase matou ainda. Rasteiro. manchando demais minutos... Eu estou vendo o Giovanni na cadeia do botão aqui, mas ele não está pegando as mãos de bomba. Ele está pegando o golpe de bomba. Olha, eu estou fazendo isso! Olha a distância desse jab. Meia tela desse jab até. Go! O Big Gea sempre bateu na cabeça na barra de energia ali, né? Meu Deus, só. Tinha ele meio da cara. Eu vou ele tentando dar um cortinho, pra não cortar aquele cabelinho dele ali, mas é um bagulho. Eu não consigo, não consigo sugar nada, mas vou me enxergar, né? Subiu pra Deus, um soco mais, pra gente se levanta. Chime de Big Gea, tá vendo que eu imagino a produção aí. Fazer esse Chime aí pra gente fazer esse Chime aí pra gente ver, ó. Chime de Big Gea é um soco forte mesmo, né? Oh, para-brisa, já chega, né? Um proxato, pega tudo o botão, corre, não tá nem aí. Eu ia ficar correndo a partida inteira. Não sei como é que ele gosta de menos 6, mas eu não sei. Eita, não é? Eita, não é? Rapaz do céu. É lixo isso daí? Eu acho que não é mint não, João. Eu acho que não é tron, não. Tron, sai pulando, não deu certo? Alguém confirma pra gente se aquilo é mint? Arruma outra carta. 4x2. Alguém confirma pra nós, produção. Aquilo é mint? E eu acho que não é. Eu acho que não é? Mas eu não tenho coragem pra apertar o botão ali mesmo. Todos eles meuscam. 4x2. 4x2. 4x2 de magia. Vai lendo cortinho, vai dar uma raseira. E aí pula de raseira. Pesada na cara. Cortinho, cortinho, vai dar uma raseira. Tomei! Toma! Dois gols que ele deu foi nervoso. Tô mal em conta. Eu saltei gente. Não me puniu. Eu não me puniu. Olha só. Espero que tenha medo. Um ponto pra baixo. Eu vou começar a atingir! Eu não me puniu. Eu não me puniu. Eu não me puniu. Não, não, não. O que de magia tá afiadíssimo. Eu vou ele tendo dificuldade. Igual eu. Corta o limite. Não funciona com os campos. Corta o limite. Extra! O limite está perto do nome. O limite. Olha só rapaz. Meu Deus! É dois três carros. Um segredo do outro. Subiu, eu não sei qual é a hitbox, disse que pegou, mas pegou, deu certo. Isso aqui é um True Black Spring. Então, o que acontece? Olha só, muito bem. Nossa Senhora, Jesus amado! O que é esse moleque? É algum nerd? Aquilo ali é 3 hits. É 3 arms. 3 arms? É, porque estava com o 3 trigger ligado. 5x2, que imagino. Nossa! O que acontece? Quando ele dá o soco e ativa o 3 trigger, é uma truque de ativa. 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 Não tem truque de ativa. Não tem truque de ativa. Não tem truque de ativa. Caramba, velho! Tem um de overpower esse bagulho. Não tem truque de ativa! Isso que o boneco foi alheiaçado, né? Esmerfado é pesadamente. Mas, tudo bem. Está tudo bem. Estamos indo do corte. Olha só que pano que foi esse, que pano que foi esse Agora morreu, já era, acabei de ver Nossa, eu não tenho que parar, mano Olha só, tem que saber do abrigo aquele golpe, cara Olha só, aproveitou o 3 frames 3 frames invencíveis, mas pronto Não sei o que foi isso, mas deu certo Saiu do canto e jogou a vida lá Tá com um bom funcionamento Perdeu o acento da me O jogador já pegou vários 3 counters Fazia muita coisa Cheguei na prevenção Deve ter feito a mesma coisa também Feliz a mim Uuuu, tá firme, rapaz Olha só, olha só o saco da Tex Olha lá, da Tex Não tem um jogador ali Não tem um jogador ali Não tem um pilão X não Se não vai me dar também 5 a 3 já Não, já fiz Já fiz os 300 já Gostando de ver Porra Tem a que megar com a crata Difícil, cara O problema é que mesmo a cortada Cortada esses 3 Eu falei vou dar cortada porque não sai da boa Vai Hayes É É O fog他是 algo bom Vai estar tratando bem O início de luta é sempre igual E eu vou tentar manter os braços E eu vou tentar manter o braço E eu vou conseguir uma linha que a gente vai aproximar Ele está funcionando bem. Primeira entrada. Errou o conflito. Não tem problema. O que foi? O que foi? Não tem problema. O que foi? Um sotinho, uma respirada. E o que foi? Tudo bem. Pelo menos ele não gastaram. Ação do para cantar. Aqui não vai mudar. Tá bom. Negativo. Ele correu, ele ganhou. Olha só, que piadíssimo de magia, pelo menos escurriu direito agora né Arturo, o cara não tava comigo, com boa pressão, com muita pressão. Fala pra mim da Tron, mas que troco que ele deu ali? Ele olha, olha o que ele tá aprendendo, ele dá oito. O cara não fica com o C.A. com o lado passado, mas tá perto da merda. Olha só, anta! Dizia que não ia pegar. Eu ia dar C.A. Morreu, ganhou, negativo. Morreu, agora tem ideia do H.A.P.A. do J.A.P.A. do J.A.P.A. Sim. Ele perde isso. Seis a três, é isso mesmo? Seis a três. Luz de magia, fiado com o C.A.P.D. Muito bom, esse final. Um, já chega na mãozada na cabeça. Deu um dashzinho, não sei quanto que é. Depois do dash, certeza não vai ter que ir. Um mini 표ji já dá uma deficiência. Pressãozinha boa. Olha essa pressãozinha, esp D B.A.P.A. da R ontem em frente. Ó, tá perdendo a chance da whip, Figa tá deitando algum som dentro da R Spirit. Olha só o milag Comme A B la briga. Não, não, não. Beleza! Você ganhou! Não vai passando. A gente conversou de um jeito e vai atacar de outro. Muito bom! Quando dando 3, ele vai na terra. Olha só o Zetinho! Tem um vergonha de rádio aqui. É só os banidos dela faz até. Bom, se o Zetinho tem causa de dano... O Zetinho subiu de novo. Não tá nem aí. O Zetinho faz isso. Não, filho. Sobe um monte. Caso louco. Caso louco brasileiro. Olha só. Eu não sei em quantos sites são por trás do amigo. Mas eles pegam uma corrida muito boa. Boa! Precisa matar. Aquele aparelho do dia é muito rápido. Muito bom! Olha só, Inga! Muito boa! Olha só, Inga! Muito boa! A gente vai atacar de novo! A gente vai atacar de novo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Conseguiu! Não tá-lo! Conseguiu! Não tá-lo! Não tá-lo! Mais do bem! É um. Seja 5. Olha esse soco. Olha esse soco. Esse é o Banner de novo, gente. Que magia! Estranha um prazer! Vai vir um radar de novo. Não sei qual, mas não é isso. Não entendo. Agora é isso. Ou não. Ou sim. Se eu for levantar no Jalen também é isso. Vou levantar mesmo. É online. A galera não sabe da missa. Nossa senhora. Que que é isso, rapaz? Que muita jogada, velho. Que que é isso? Só uma mamilada. Uma mamilada e... Continuou. Nossa senhora. Imagina, tá full... Um pistola. Não tá nem aí. Vou pra cima. Vou pular em cima. Vou dar jab. Olha, olha essas posições que o jogador tá perdendo. Isso aí, rapaz. É difícil. Quando aquele soco na corrida pega, não tem que fazer não. Soco de Deus, pra fechar, né? Soco de Deus, eu não sei. Eu acho que deve estar em uns 7 ou 8 socos. É muito rápido. O soco faz rápido. Tem que lhe dar o giraflex. O target dele? É isso. Não, acho que tem bastante. Mas é que o range é muito alto. 7x5. Um pouquinho de magia. Já começou dando rasteira. Não tá nem aí. De novo. Vai subir. Olha só, cara. Olha só, mamilada de novo. Carinha aí já jogou por cima. Isso aqui é muito legal. Tem muito. Tem uma, né. Tenho com ele. 3x. 3x. Tem muito, né. O soco médio que eu vou me dar até mais de 17. Ouvi falar. Pode dar um soco médio, tomar um café e voltar e ele tá no nosso salmo. Tá vendo que conseguiu sair do campo? Eu não sei o que a gente imagina com esse parado, eu vou ficar aqui de boa, eu vou ganhar ali, não preciso ficar assim, né? Meu V-Trigger dura infinito, porque por algum motivo eu vou fazer um V-Trigger. Não deu tempo ainda. Chutinho nas canelas, pra ver chato. Fala, Edergui. Dígui está jogando agora. Quem estava falando aqui é o Blaine. Blaine da WB. Muito cansado. Nossa, que sopa na cara. Não vai ficar tão fundo. Fique de magia, comecei a jogar crescido e não vai ficar tão fundo, não está ali por trás. Apertando o botão desesperado, mas não já. Afeição super, né? Pra ficar bonito. Que senhora, véi! 8x5. Abrijei o agressivo. É isso aí, né? ум Silêncio defunnitivo. Não, não. É isso aí, mas... Não, não. O que eu posso. Afeição super. Você pode que não sei. Não é, inclusive. Nossa, mas... Eu posso ir. Afeição super. Ou que eu não estou. Eu posso. Quero que eu. Pessoal. Pegou! A gente só pegou realmente um greve, esse é um golpe sacana, que caiu um greve. Um golpe bom, confio, eu não sabia o que foi confirmado, mandou para brisa, xizinho. Oh, o que que foi esse anti-aéreo? Eu nunca tenho de ver o combo, o cara abalou, vamos ver se ele vai conseguir uma teotopia daqui. Não está nem aí, jab, 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 e ele matou mesmo. A gente incorporou o Ninja Warrior agora, o cara não sabia de velho. Boa atração do canto, tem bom posicionamento, tem que manter agora. Tem que ter espaço para sair, vamos ver, sai do canto para a gente jogar justo aqui. Bom para-brisa, esse golpe do para-brisa, né? Olha o nome que fala. Muito bem, só pelo amor. Bom, 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 bom. Agora eu estou vendo você. Você ganha. Renda 1. Olha o cartinho, o cartinho é a cabeça. Olha só, rapaz, já meteu, não, não meteu, parece que os caras estão jogando essa massinha pra perder o aniversário. Deu agarrão, Mitchzinho. E o avô de cara, não sei como não pegou aquilo, mas eu vou ter sorte. E eu não sei se... Pegou a janela do Mitch. Errou, confirmou. Quer fazer bonito, quer linkar dois medos, não sei, não sei como tem um café dele. O que vem agora? Grabe, e nem mais. Nossa! Ativou no vazio, não tô vindo aí. Os homens vão botar medo mesmo pra ficar espumaciando aqui. Eu não vou botar pra mim, eu vou botar pra trás. Nossa, filha. Olha só o que tem isso. Olha, olha a onda que tá bom. Olha a onda que tem coisa. Pegou na unha o bagulho. O Giovanni ficou só... Ficou velho, mas tá jogando pra baixo pro novo agora. A biquinha começou a fumar-se água nele, é só fugir, é só dar 10 pra trás. E aí, ele tem que ficar perto. O Giovanni botou ele no canto. Ficou simplificado na posição. Boa. Hum... Esse setup é tão surdo que você toma o dano. Só que o forte ainda toma. O Gredo inteirinho. Tá bom, rapaz. Olha isso. Olha esse job, minha família. Errou. Não sei, exatamente, errou. O Gredo não conseguiu. Não, não. Boa. Você aproveitou de seu V-Trigger? Muito bem. Faz 8x7. Opa, tá bom o negócio. Tá bom, tá bom, rapaz. Você vê, né? Nessa matchup, o badmatchup é o melhor do jogo, tá ligado? É o único centro do mundo que se vira no badmatchup e o jogo é o melhor do jogo. É, tem que atropelar, quebrar o ritmo. Tem que variar mesmo. Quando ele dá espaço, se vira badmatchup e corta. Vamos lá, oito a sete de magia. O que tem que virar agora? Já veio corte na cabeça. O pulo do abger é muito esquisito. É muito esquisito. Olha isso, meu Deus do céu. Tá afiado, menino. Vamos anti-air do jab V. O único jab que mantém aí é o jab V. Ele tem que ter um jab V. Um com firma do Giovanni. Vou botar as cortinhas. Fica fazendo formacinha. Cai, peça, vai. Isso aí ele bem defende, ó. Tem que ser um bloco. Um bloco. Vamos mandar ele pra cá. Estou mais entendendo que ele tem um tempo bom, confio ele. Está com tudo. Vai esperando em perante efeito. Tem que ser bom, tem que serão bacias. Não está nem aí. Não está nem aí. Mandou mesmo a leitura. Eu acho que teria... Não sei se teria matado o Chico. Não sei se teria matado. Não sei se teria matado. Pela vida da vida, eu queria que o Silvão tivesse matado no chip. A menina sim pegou ali o botão. Tá valendo. Eu vou lhe perdendo a chance de punir. Olha só. Trocou para o jovem para ficar andando para trás e sair da rede. Muito bom. Olha só esses rumos, meu amigo. Eu vou lhe numa produção ruim e tomou um campeão. Sem conta. Droga, droga, droga. Deve dar uns 550 reais de dano aí. Pra mais, né? Olha só bom o Neckdash. Não sei dar onde vir aquilo, mas foi bem bom. E agora? Vai vir para a briga, vai vir para a briga. Boa, né? Jogou para a louca, tirou os canos. Tá de boa o Silvão aí para cima. Não matou, não sei como. Não matou, não sei como. Não matou, não matou. Não matou, não matou. Soquinho no Rufus. E agora? Um canto. Tô com o Jogou. Não matou. Vamos encontrar um minuto. Não matou, não matou. Eu não matou. Não matou, não matou. Não matou. Não matou tudo. Não matou. Não matou tudo. Muito bom. Vai em breve. Já chega na rasteira, no caminho aí. A pressão pegou e esponteou. Esponteou. E agora? Vai vir o que? 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 Não tem que dar espaço não, já vai. Tem que ficar no canto. Só cortando a cabeça. Caminha aí. Olha. Podia ter deitado uma rasteira e não deitou. Mas agora foi. Fez errado, mas fez certo. Não é mesmo? Se funcionou, está valendo. Foi? Ganhar. O que tem que dar as rasteiras dele? Dá um dash para trás para levar a rasteira. O que é? É uma rasteira, tá ligado? Entendi. Se eu começar a jogar os partidos, sempre vai vir a rasteira. Sim. Vai vir a rasteira. 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 Vai vir a rasteira, tá ligado? Vai vir a rasteira. Oito a oito, meus amigos. Que luta. Que FT. Ao contrário da minha que foi 10x2. Paraguete magia. Oito a oito. Muito disputada. Aparentemente é uma match justa. Justa. Escuta. Escuta. Um minuto para o roca e a hora que você começa a pegar a água. Não abre nem tudo. Olhe, Giovanni e rasteira. Não estou nem aí. Dá rasteira sem barra para cancelar. Um brado ali no 6x2. Tem um danquinho. 9807 de dano. Tomou o soco na cara. Será que vai vir? Será que vai vir? Para a brisa. Está correndo. Da minha rasteira cancelada no detrime. Logo... E aí a rasteira veio, mas não cancelou, né? E agora? Vai jogando a pontinha. Hummm... Onde? Tá mais de grande. Leva o inimigo. Não pode. Ah! Vou tá fugindo. Já pulou pra trás. Não tem que ficar. Não quis me voltear. Agora vai vir o CA. Hummm... 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 O outro tirou do canto o Giovanni. Até na troção com o... Deu com o Lobo. Já tá indo aí. Morre, mano. Agora tá indo. Tá bom contendo aqui. Tá bom contendo. De 9 a 8 meus amigos. Que luta. Porra, tá massa essa STD. Que luta. Que luta. Se ele tiver de boa, dá pra ganhar uma com você de novo. Se ele quiser, né? Vamos ver. Acaba aí. Concentra aí, cara. Hã? Concentra aí. Vamos lá. Pode ser o match point. Pode ser não. É o match point. É o match point para o que a gente imagina. De 9 a 8. Já começa algum soco na cara. Tá pulando. Tá agressivo. Com pistola. Não tô nem aí mesmo. Não tô nem aí mesmo. Aperta o botão. Pulindo. Não abri. Legal Guiden. Toda a gente vai sair do campo. Deu trabalhando muito bem. Jogou pro campo. Tem que aproveitar bem agora. Jogou pro campo. Babbou. Passar. Vamos lá. Vamos lá. Daha! O game? Tem que acumular? Isso. Oh, meu. Tô. Não tá nem aí. Aquilo ali é um Pum Black Spring, e aí você acha que você tem um Pum Black Spring pra apertar o botão, mas você não quer não. Se você não tiver a defender um Bax, então eu sou pato. Já começou o Griffith, agora ele despertou um... Depois do Griffith foi negativo. Olha que soco na cara! Olha, soco na cara de novo! Tá difícil com o Giovanni, tá no canto. Tá certo de novo agora, conseguiu sair do canto. Tá tentando pegar... Essa magia tá bem perto, eu fiz magia tomar um show aí. Olha só! Uh, errou! Errou por um fiapinho! Tinha o UCA... Não sei de novo ele fez, mas deu certo. Ah, tem isso mano! Agora é, só um abraço! Ah! GG mano! Muito bom! Que magia! Chegou pra caralho! Que luta! Que luta! Que luta! Pô, valeu aí hein, Kid! Será que ele quer jogar mais um? Se você quer? Jogão, você vai sair já cara? Jogão, joga mais uma! Jogão, joga mais uma! Jogão! Viu e aí! Jogão, joga mais úlou Guns Theater��ênio! Jogão! Vav到 o 좀 da empréstimo! Ta管 muito melhor... Muito bom! Bom dia, já vou pronto! Jogão! Hof ele falou pra ver você ir lá para trás mesmo. Com isso, por ser um vorbeiro de casal, com o bo fazendo! Kompla muito com as diferenças para o pulver!